E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para mais um vídeo de regras. E hoje é Marvel Battlegrounds, é isso aí, Marvel Battlegrounds da Bucaneiros Jogos, um jogo nacional com títulos Marvel, né? A Bucaneiros comprou a licença lá e pôde lançar alguns títulos, já lançou três, vamos ver se vai vir mais coisas ou não por aí com essa linha da Marvel. Galera, é o seguinte, não deixe de se inscrever e deixar esse like nesse vídeo que é importante pra nós e até pra tu ficar sabendo quando tá saindo mais novidades aí no canal. Pessoal, em Marvel Battlegrounds a gente vai assumir o papel de um Vingadores, de alguns que estão disponíveis ali, e através disso a gente vai recrutando heróis e vai pros campos de batalha, que são as cidades ali dos filmes da Marvel, da história da Marvel, pra derrotar os vilões. O legal é o seguinte, dificilmente tu vai conseguir derrotar um vilão sozinho. Tu vai precisar negociar que o outro jogador vá contigo. O problema é que sempre aquele que causa mais dano vai ter mais bônus quando vencer os heróis. Os vilões, desculpa. E aí tu vai ter isso, né? Tu vai querer ir, mas tu vai querer ir num lugar onde tu não vai ganhar tanto, teu adversário não vai ganhar tanto, mas eu preciso ganhar algum bônus, né? Então é um jogo que tem essa negociação, não é um controle de área, na verdade, né? Mas assemelha um pouco, porque tu vai no local e tu vai querer causar dano, e o dano seria o controle de área. Bem interessante, eu achei essa mecânica. E também uma coisa que vale destacar é o seguinte, na caixa diz que é um jogo de 3 a 5 jogadores, mas não. É de 2 a 5. Ele tem dentro uma variação para dois jogadores, tá? Eles fizeram isso depois, por isso que não foi na parte externa da caixa. E até porque eu acho que em função, como o jogo saiu ano passado, bem durante a pandemia, né? A gente ainda tá nessa situação. Muita gente jogando em casa, só com os familiares, ou o marido e a esposa, né? O companheiro e a companheira, e o que acontece? Joga em dois, né? Então ele tem uma variação que eu também vou explicar aí nas regras. Então, sem mais delongas, vamos lá para as regras do Marvel Battlegrounds. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então tá, pessoal, vamos para as regras aqui do Marvel Battlegrounds. Então, um tabuleiro bem grande, tu vai abrir no centro da mesa. O tabuleiro, só para explicar, nós temos os campos de batalha, que são as cidades, né? Nova York, Londres, Los Angeles, Wakanda, Atchiland e Sokovia. O número de campos de batalha que tu vai usar para o jogo vai depender da quantidade de jogadores. Então eu vou fazer assim, eu vou primeiro explicar as regras para 3, 4 ou 5. E aí depois, no final do vídeo, eu explico a variação para 2 jogadores. Então vamos simular uma partida para 3 jogadores. Então eu escolhi aqui a Capitã Marvel, a Viúva Negra e o Pantera. Depois eu vou mostrar como é que é a organização da parte de cada um dos personagens. Mas o número de campos de batalha vai ser o número de jogadores mais 1. Então nesse caso são 3 jogadores, campos de batalha são 4. 4 jogadores, 5 campos e 5 jogadores são 6 campos de batalha que a gente vai utilizar. Então antes da gente preparar cada um desses campos de batalha, eu vou mostrar um pouquinho aqui os componentes. O que a gente vai precisar? Esse aqui, né? Vocês podem ver que eu estou usando aqui o insert da Bucaneiro. É o deck dos heróis. Então tu vai embaralhar o deck dos heróis e vai fazer uma pilha e vai deixar aqui por enquanto. Depois a gente vai abrir alguns aqui. Aqui esse vermelho são os decks dos vilões, né? Então a gente também vai embaralhar e vai deixar na reserva. O que mais a gente tem aqui? A gente tem os marcadores de domínio, que são esses caras aqui. Existem os de 1 e de 3 para cada campo de batalha. Eu já deixei meio organizado aqui de um lado e do outro. Então tem os de Nova York, Los Angeles, Londres e Wakanda que a gente vai usar uma partida de 3 jogadores. Aqui nós temos pontos de vitória, que são todos 5. Aqui são os marcadores de influência de 1 e 3. E aqui são os marcadores de reforço do vilão, que também vai ser necessário durante a partida. Ainda tem os marcadores de campeão, que eu vou deixar para mostrar aqui quando a gente for preparar o campo de batalha. Que é o que a gente vai ver agora. Vamos ver aqui agora mais de perto como é que a gente prepara o campo de batalha pegando Nova York como exemplo. Então pessoal, pegando aqui Nova York como exemplo, a primeira coisa que você vai fazer, tu vai botar esses marcadores aqui, que são os marcadores de campeão, os 3. Em cada um dos mapas. No caso aqui em Nova York, coloquei os 3 aqui do lado. Aí nós vamos sacar uma carta do deck de vilão e vamos abrir ela aqui na parte onde está escrito vilão. Nesse caso o Ronan aqui foi aberto. Agora nós vamos colocar o número de heróis na prisão de acordo com isso aqui, que é o desafio do vilão. O desafio do vilão pode variar, pessoal, de 2 a 5. Se ele for 2, tu vai botar só um herói aqui na prisão. Se for 3, 4 ou 5, tu vai colocar 2. Então nesse caso aí, como é 1, 3, nós vamos pegar aqui do deck de heróis e vamos colocar 2 heróis na prisão, um em cima do outro. E essas cartas podem sempre ser olhadas a de cima e a de baixo pelos jogadores a qualquer momento. E por último, tu vai fazer o quê? Tu vai botar esse marcadorzinho aqui, que é chamado de resistência, para indicar a força do vilão. No caso é 33, então tu vai botar aqui a força do vilão em 33, como está ali no mapa. E aí pronto, tu vai fazer isso em cada um dos campos de batalha. No nosso caso, nos 4 campos de batalha, a gente vai fazer essa organização. Muito bem, então eu já preparei aqui os 4 campos de batalha, colocando os vilões, ajeitando a resistência e colocando os heróis na prisão. Agora nós vamos pegar aqui as cartas do deck de heróis e nós vamos abrir aqui na parte de oferta. Quantas nós vamos abrir? Nós vamos abrir 8, que são os 8 espaços que tem aqui. Então, 1... 8 cartas. E essas aí são as ofertas de heróis que nós temos para o início do jogo. Então agora vamos montar aqui o escudo de cada um dos jogadores com o seu componente e vamos explicar ali como é que funciona isso. O setup inicial do jogador funciona assim, pessoal. Cada um vai pegar seu escudo, onde tem aqui uma iconografia, que eu vou explicar mais para frente, e a questão também do modo do jogo. E vai pegar só a carta de líder. Então nós temos o modo Vingadores e o modo Grand Leaders. Aqui eu vou explicar o modo Grand Leaders e o Vingadores eu vou explicar mais para o fim do vídeo. A carta de líder tem que ficar visível aos outros jogadores, assim como o seu token de liderança. Cada um tem um, também fica visível aos outros jogadores. Além disso, nós vamos ganhar 7 de influência no modo, né? Falando novamente no modo Grandes Líderes. No modo Vingadores pode mudar e dois jogadores também. Os marcadores de trilha e os marcadores de ação. Uma coisa importante, o escudo serve para esconder todas as coisas que tu vai ganhando durante o jogo. Que são marcadores de campeão, domínio e vitória que tu sempre vai escondendo aqui atrás do escudo. De resto é isso, é bem simples mesmo o setup do jogador. Cada jogador vai pegar 3 marcadores de ação e colocar aqui no porta-aviões da Shield. Então aqui está a Viúva Negra, a Capitã Marvel e o Pantera Negra botando seus marcadores aqui no porta-aviões da Shield, bem no meio do tabuleiro. Muito bem, nós vamos escolher então o primeiro jogador. O primeiro jogador ele vai pegar e botar um dos seus marcadores de trilha aqui na posição de primeiro jogador. E no sentido horário os outros jogadores vão colocar também em ordem aqui os seus marcadores. Então vamos dizer que a ordem ficou essa. E também colocamos aqui na trilha de rodadas o marcador na primeira rodada. Feito isso, estamos então com o setup prontinho pessoal, para começar aí o Marvel Battleground. Então pessoal, o Marvel Battleground é um jogo que isso vai dar em 3 rodadas, como pode ver. E cada rodada é dividida em 4 fases. Primeira fase é o recrutamento de heróis, onde os jogadores vão fazendo isso alternando turnos. A designação dos heróis para os campos de batalha, que também os jogadores vão alternando turnos. E depois nós vamos resolver a batalha 1 por 1, na ordem do 1 até o 4. E fazer a fase de manutenção também do 1 até o 4 e começar as próximas rodadas. E é o final da terceira rodada, obviamente, de fazer a pontuação final. Como é que funciona o recrutamento? Na sua vez, o primeiro jogador, então, aqui na fase de recrutamento, vai poder recrutar um dos heróis que está disponível aqui na trilha. Qual é o valor? O valor de compra sempre tem aqui um símbolo, vocês podem ver aqui, que é o valor de influência que você tem que pagar para poder obter esse herói. Um detalhe, o primeiro mais à esquerda, ele tem o valor adicionado em 1, e os dois mais à direita tem o valor subtraído em menos 1. Então vamos dizer aqui que a nossa amiga Viúva Negra quer comprar, por exemplo, esse cara aqui. O valor de influência dele seria 2, mas como está aqui, ela vai pagar da reserva dela, 1 de influência e botar na reserva e esse jogador vem para a mão, esse herói vem para a mão dela. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos arrastar aqui os heróis, todos uma casa para a direita, e vamos abrir um novo herói. E isso vai se fazendo turno a turno até que todos passem. No momento que todo mundo passou, acabou. No momento que um jogador passa, ele não pode mais também comprar heróis, adquirir heróis, recrutar heróis para a mão dele. Uma coisa bem importante, o máximo de heróis que tu pode dar na tua mão é 6. No momento que teve 6 heróis na tua mão, tu não pode mais recrutar, tu simplesmente tem que fazer o quê? Tu tem que passar a vez. E obviamente, se tu não tiver mais pontos de influência para poder adquirir um herói, tu também não pode mais adquirir, tem que passar. E nós vamos para a próxima fase, que então é a parte de a gente vai designar os heróis nos campos de batalha. Uma coisa bem importante é, o primeiro jogador a passar durante a fase de recrutamento, ele vai ser o primeiro na fase de designação de batalha. Então vamos dizer que o primeiro a passar foi a Capitão Marvel, então ela vai colocar aqui o ícone dela, a trilha dela, na posição 1 da designação. Vamos depois dizer que foi o Pantera Negra, ele bota em segundo, e por último a Viúva Negra, ela fica em terceiro. E essa aqui vai ser a ordem da próxima fase do jogo. Muito bem pessoal, fase de designação de batalha, o que vai fazer? O primeiro jogador então aqui na linha, no caso seria a Capitão Marvel, ela vai pegar um dos seus discos, na primeira rodada a gente vai ter só 3 discos, na segunda e na terceira 4 discos de ação aqui no porta-aviões, e vai colocar num campo de batalha. Detalhe, a quantidade de jogadores ou heróis que se pode ter em campo de batalha, ou seja, discos diferentes, é de acordo com o desafio do vilão. Então nesse caso o Ronan aqui, ele tem desafio 3, então pode ter até 3 jogadores aqui nesse campo de batalha. O que o jogador vai fazer? Ele vai pegar e vai baixar uma carta de herói aqui nesse campo de batalha. E aí tu vai pegar um desses teus marcadores de trilha e vai botar nessa trilha. Por exemplo, esse herói aqui causou o dano de 5, o ataque dele é 5, então tu vai botar aqui na trilha no 5. E se tu baixar mais heróis novamente, tu vai andando esse marcador pra frente. Se acontecer de tu parar num lugar que já tem o marcador de um jogador, tu simplesmente bota o teu marcadorzinho em cima do jogador adversário. E esse, como eu falei, repetindo, vai acumulando. Sempre que tu baixar mais, tu vai aumentando esse teu valor aqui nessa trilha. Opcionalmente, tu pode ativar o poder dos heróis, então as cartas de herói embaixo aqui normalmente tem um poder, que eu vou falar mais deles no final do vídeo. Então o que acontece? Tu vai baixar isso aqui e pode ativar o poder do herói. No caso esse aqui, simplesmente tu ganharia 5 pontos de vitória, botaria lá atrás o seu escudo, no caso a Capitão Marvel. Opcionalmente, vocês podem ainda fazer mais duas coisas além dos poderes do herói. A gente pode usar a nossa carta de líder ou o nosso marcador de liderança aqui pra poder usar alguns benefícios. Quais são os benefícios que esses dois itens aqui podem dar? A carta de líder, se tu baixar ela, ela vai te dar a força que ela indica aqui. No caso, mais 5, então ela andaria mais 5 no caso. Lembra pra ver se tu tá usando a carta do modo correto. Aqui a gente tá falando só do modo Grandes Líderes, né? O modo depois ali, Vingadores, eu vou explicar também no fim do vídeo, o que muda. Esse outro valor na carta aqui seria os pontos de vitória que essa carta te dá no final do jogo, se tu não usar ela. E se tu usar um marcador aqui, que é o marcador de liderança aqui, tu reduz esse valor aqui no desafio do vilão. Importante, mesmo reduzindo, seria 2 aqui no caso, isso vai ser importante pra resolução das batalhas que a gente vai ver. Mas continua ainda sendo possível que 3 jogadores entrem nesse campo de batalha. Isso aqui só vai diminuir para o quê? Pra na resolução das batalhas, já vão entender o porquê que isso é importante. Um detalhe, essas ações tu só pode usar uma vez no jogo. Tu usou as duas uma vez, não usa mais, usou uma, usou a outra. Tu simplesmente depois vai descartar isso aqui e tu não usa de novo essas habilidades. Depois que tu fez todas as ações, tu vai recuar aqui o líder, né? A força do líder no dano que tu causou. No caso aqui teria causado 10 de dano, né? Vamos deixar 5, que ela teria baixado só. Então, de 33, isso aqui vai pra 28. E pronto, é a vez do próximo jogador a designar um campo de batalha. E os jogadores vão se alternando assim, designando campos de batalha, até que todos tenham o quê? Gastam todas as suas fichas de ação. Uma outra coisa que tu pode fazer, ao invés de designar, tu pode pegar um dos seus tokens aqui, tirar ele da rodada e pegar dois marcadores de influência e botar atrás do teu escudo. É uma ação um pouquinho mais esperada, mas é possível de fazer sim. Tu perde uma rodada, tu perde uma ação pra ganhar dois de influência. E aí, no momento que todo mundo gastou esses discos, acabou que todo mundo já designou os seus heróis nos campos de batalha, chega o momento de a gente fazer o quê? De a gente resolver as batalhas, né? Uma observação bem importante que eu quero fazer antes de passar pra resolução das batalhas é o seguinte. Nada impede de eu ir duas vezes num campo de batalha. Eu posso ir num campo de batalha onde eu já estou. E a quantidade de líderes aqui é a quantidade de líderes diferentes. Repara que esse líder tem um desafio 2, poderiam dois líderes, continuam dois líderes. O que acontece aqui é que o Pantera Negra foi duas vezes. Isso aqui é a quantidade de líderes diferentes. Muito bem, pessoal. No momento de resolver a batalha, podem acontecer três coisas. Podem acontecer a vitória absoluta, nós podemos ter a vitória parcial e a derrota. Eu vou explicar cada caso pra vocês verem qual é a diferença de um para o outro. A vitória absoluta acontece da seguinte maneira. A resistência do vilão tem que chegar em 0 e a quantidade de heróis na batalha tem que ser maior ou igual que o desafio do vilão. Quando é que ela pode ser maior? Se alguém usou uma ficha de liderança, aí reduz esse valor em 1, né? Por isso que a ficha de liderança é importante nas batalhas, pode ajudar aqui pra, no caso, pra vitória absoluta. E aí nós determinamos quem é o campeão. Quem é o campeão? O campeão é aquele que causou mais dano. Nesse caso aqui seria a Viúva Negra que causou 9. Se acontecer de alguém que eles estiverem empatados, o campeão é aquele que ficou por baixo. Então, no caso, se o Pantera Negra chegou depois e colocou o Italki em cima, o campeão ainda é quem? É a Viúva Negra. O que vai acontecer? O herói, o vilão, desculpa, vai ser descartado, ele sai do jogo, volta ele direto pra caixa. E os heróis que participaram da batalha, eles formam uma pilha de descarte que pode ser necessária depois pra gente usar, novamente, o deck de heróis. E aí nós vamos pros espólios. O que é o espólios? O cara aquele, o campeão, ele vai receber essa ficha de campeão e vai botar na reserva dele. Isso aqui vai valer ponto no final do jogo. Ele guarda lá atrás o escudo dele, no caso. Ele vai poder olhar as cartas de heróis aprisionados e vai poder escolher uma pra ele. Vamos dizer que ele escolhe essa daqui. Se sobrou uma ainda, ou se ele abriu mão de escolher e passou pro próximo jogador, o que que acontece? O próximo jogador, né, que é o segundo que Marques causou dano, também vai poder escolher uma carta dessa aqui pra botar na sua mão. Ou ele pode, assim, até, ou todo mundo abrir mão do herói que tiver aí na prisão. Um detalhe bem importante é que na terceira rodada não vai haver mais heróis na prisão. Nós vamos ter marcadores aqui de vitória. Podem ser de um, dois ou três, dependendo. Dois ou três, na verdade. Então, o campeão vai receber dois desses, o primeiro jogador, e o, se tiver um segundo lugar, se tiver ainda disponível, recebe um. Então, o primeiro recebe dez pontos e o segundo recebe cinco pontos. Isso lá na terceira rodada. Eu vou explicar melhor isso na fase de manutenção. E aí, todos os jogadores que participaram da batalha vão receber a influência, que, no caso, todo mundo vai receber um de influência e todo mundo recebe, cada um, três de domínio. Então, nós vamos lá e vamos pegar lá, no caso, as influências, né? Opa, aí, no caso, cada um ia receber uma influência e o domínio. Nós estamos falando de Los Angeles, né? Então, cada um ia receber uma fichinha aqui de três de domínio referente a esse vilão. Uma coisa bem importante é que esses marcadores, eles não são limitados fisicamente pelo jogo. Se em algum momento esses marcadores se esgotarem, tu usa outra coisa qualquer para substituir eles. E essa aí é a vitória absoluta. Agora, vamos ver como é que funciona a vitória parcial. A vitória parcial funciona da seguinte maneira, pessoal. Os jogadores têm que ter chegado com a resistência do vilão em zero, mas a quantidade de heróis é menor que o desafio do vilão. Ou seja, o episódio de T3 tem apenas dois. Então, entra uma questão de negociação durante o jogo para atacar os lugares corretos. Então, isso é uma vitória parcial, não é uma vitória absoluta. Novamente, o campeão vai ser aquele que causou mais dano. Nós vamos remover as cartas de herói para o descarte de heróis e vamos retirar a carta do vilão de jogo. E aí vem a parte dos espólios. O que muda nos espólios, pessoal? Nos espólios vão acontecer duas coisas que... Não vão ocorrer duas coisas que aconteciam. A ficha de campeão não é distribuída para ninguém, porque não foi uma vitória absoluta. E também, os jogadores não vão ganhar marcadores de domínio apenas de influência pela vitória. Então, o jogador, aquele que causou mais dano, vai poder escolher uma das cartas aqui. Se ainda sobrar em carta, o próximo jogador pode escolher uma também. E, por fim, o que acontece? Eles vão receber esses pontos aqui de influência. E pronto, está terminada a batalha. Agora vamos ver como é que funciona a derrota. A derrota é o seguinte, pessoal. Vamos dizer que os jogadores simplesmente não conseguiram derrotar o vilão aqui, não detonaram toda a resistência dele. Então, além de derrotar os vilões, ele ainda chama reforços. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai botar uma fichinha de reforço em cima dele, no lado, onde tem aqui, no caso, um mais 5. E aí, tu vai avançar a força dele mais 5. De 4, ele vai pular para 9. Um detalhe é, se for a segunda vez, já tem uma ficha, então tu vai virar para 20. Então, nesse caso aqui, em 4, ele iria para 24 de força. Então, essa aí é a derrota. Ele fica, ganha um pouquinho de força para o próximo e, né? Mas pode continuar, os jogadores atacarem ele novamente no próximo turno. Na próxima rodada, não turno, desculpa. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora dos marcadores de domínio, que são esses carinhas aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui Los Angeles. Esses marcadores de domínio, nós vamos trocar por pontos no final da partida. Então, são bem importantes que a gente vá acumulando. Como é que a gente pode acumular ele? Como vocês viram aí, nas batalhas. E também tem ali cartas de heróis que te dão marcadores de domínio, né? Por exemplo, aquela ali, ó, tem um símbolo. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês, ó. Tem um símbolo ali, ó, dos marcadores de domínio, que eu vou explicar mais para frente essas cartas. Então, a gente pode ganhar esses marcadores de domínio. O que que acontece? Sempre que tu ganha marcadores de domínio, tu vai ver a quantidade de marcadores de domínio que foi distribuído, seja por uma carta, ou seja, durante uma vitória, né, dos heróis. Tu vai ver o total. Por exemplo, quando derrotar esse vilão, cada um vai receber três. Então, vamos dizer que são três jogadores, são nove. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar um marcador da reserva, e tu vai andar nessa trilha aqui, ó. Por exemplo, tu vai botar aqui em nove. E toda vez que alguém ganhar marcadores de Los Angeles, vamos dizer que o jogador lá ganhou mais três marcadores, tu vai andar aqui de novo nessa trilha, que é a trilha de domínio. O que que acontece? Ao final do jogo, nós vamos ter aqui marcadores dos campos de batalha em posições diferentes. E faltou o candado. E aqui também, né, vamos dizer aqui. O que que acontece? Veja que aqui tem umas marcações, ó. 10, 7, 5, 3 e 1 ponto. Dependendo da localização, vai ser a conversão que a gente vai fazer no final do jogo. Então, se acabasse assim, cada ponto de domínio de Los Angeles, ao final do jogo, vale 7 pontos. Londres e Nova York, 5 pontos. E Wakanda, só 3 pontos cada um. Tu vai contar as tuas fichas de domínio, que tu vai estar escondendo atrás lá no teu escudinho. Se tu tiver, por exemplo, 5 aqui, 5 vezes 7, 35 pontos. Tu ganha, por exemplo, em Los Angeles. E tu vai fazer isso pra cada um dos campos de batalha, das fichas que tem, fazendo essa conversão de acordo com essa tabela aqui nessa trilha. Então, o que é importante, né, não ficar focando só num que tá adiantando muito, porque isso vai te dar menos pontos, né. É importante tu também olhar aqueles que tem, tá mais atrás aqui nessa trilha, que vai te dar mais pontos de vitória no final do jogo. E aí nós chegamos na fase de manutenção, pessoal. O que a gente vai fazer na fase de manutenção? Primeiro, a gente vai distribuir 3 de influência pra cada jogador. Então, tu vai dar pra cada jogador 3 marcadores de influência na fase de manutenção. A gente vai avançar o marcador de rodadas pra próxima rodada, no caso, rodada 2. Os jogadores vão recolher os seus marcadores aqui, todos, e vão colocar no porta-aviões, se for a segunda e a terceira rodada, né. Obviamente, não é a primeira. 4 agora, a gente vai ter aqui, ó, 4 marcadores de cada um no porta-aviões aqui da Marvel, no caso. Então, aqui também 4, mais 2 aqui do Pantera e mais 1 da Viúva, pra todo mundo aqui ter 4 ações na segunda e na terceira rodada. Nós vamos pegar esses caras aqui da degustação de batalha e vamos ver pra recrutamento de heróis, mantendo a mesma ordem. Então, agora a gente não vai mudar, a gente vai simplesmente manter aqui a mesma ordem do recrutamento de heróis. Nós vamos olhar campos de batalha, vamos dizer que aqui e aqui nós tínhamos derrotados os vilões, e nós vamos revelar aqui novos vilões para esses campos de batalha. Claro que isso vai acontecer apenas onde a gente tenha vencido, onde houve derrota, isso não acontece. Nesse momento também, se essa pilha aqui estiver vazia, nós vamos embaralhar e criar uma nova pilha aí de heróis, de cartas de heróis. Da primeira pra segunda rodada, nós também vamos adicionar aqui, ó, heróis nas prisões. Como? A mesma ideia de antes, vai depender do desafio. Quando o desafio for dois, tu adiciona um, e nesses aqui que o desafio é três, então a gente adicionaria dois em cada uma delas. Tu vai pegar e vai adicionar aqui na pilha dois de cada um deles. E se tu tiver da segunda pra terceira rodada, o que tu vai fazer? Tu vai tirar esses vilões, esses heróis, desculpa, da prisão, e no lugar dele tu vai colocar fichas de ponto de vitória. E aí depende também, de novo, do desafio. Se for dois, tu vai colocar só duas, aonde for três ou mais, tu coloca três fichas de vitória, né? Como eu falei ali, elas podem ser conquistadas, né, no caso de vitória. Então nesse caso aqui, nós teríamos três fichas em todos os campos de batalha aqui. Isso aí se começa, então, uma nova rodada, sendo a segunda ou a terceira, e o jogo vai se repetindo assim. E quando nós chegamos no final da terceira rodada, nós vamos agora pra pontuação final. Muito bem, pessoal, a pontuação funciona da seguinte maneira. Nós vamos olhar essa fichinha aqui de pontuação, pra ajudar, vai botar o nome dos jogadores ali, quem controlou, e vai fazer o seguinte. Primeiro os tokens de influência. Cada token de influência que sobrou pra ti vale um ponto. Então nesse caso, o jogador que sobrou quatro, ganharia quatro pontos de influência. Depois nós vamos olhar os marcadores de vitória. Então, por exemplo, se o jogador sobrou três aqui, ele ganha mais quinze aqui em marcadores de vitória. E por fim, nós vamos ter também os marcadores de campeão. Lembra, os marcadores de campeão são aqueles que a gente ganha em caso de vitória absoluta. Aí o que acontece? A gente vai ver quantos jogadores ficaram em primeiro lugar em cada um dos campos de batalha. Como assim? Pode acontecer de cada um ter um, de um ter dois, os outros não tem nada. Pode acontecer de dois terem alguma coisa e o outro não ter nada, né? Estarem empatados. Então a gente vai ver assim, se apenas um tem a maioria absoluta, ele ganha vinte e cinco pontos. Se tiverem dois com a maioria absoluta, por exemplo, cada um com um, cada um ganha quinze pontos. E se três tiverem, ou seja, cada um tem um desses marcadores, cada um ganha dez pontos. Então a gente vai olhar isso campo de batalha por campo de batalha. E por fim, nós vamos ver a pontuação do campo de batalha, que é como? É fazendo a conversão desses pontinhos aqui, que são os pontos de domínio. E essa pontuação de domínio, como eu falei, ela é de acordo com essa tabela aqui. Por exemplo, esses três de Los Angeles, cada um vale sete pontos, esse jogador valia vinte e um. Então vai se olhar para cada um dos campos aqui, tu vai olhar quantos marcadores e vai fazer a conversão de acordo com essa trilha aqui. E aí o vencedor é aquele que tiver mais pontos. Em caso de empate, fica o empate, tu vence, na verdade, quem tiver mais influências. Se ainda tiver meio empatado, bom, os jogadores dividem a vitória. Então essas são as regras básicas do Marvel Battlegrounds. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre as cartas de heróis. As cartas de heróis, pessoal, elas têm algumas ações. Atrás do escudo do jogador, tem um resumo, uma iconografia explicando todos esses ícones. Eles são de super fácil compreensão. Não vou passar todos aqui, mas só para vocês terem uma ideia. As cartas podem ter pré-requisitos. Por exemplo, essa daqui tem que ser o primeiro no campo de batalha. Se tu for o primeiro no campo de batalha, tu vai ganhar ali um de domínio daquele campo de batalha. Essa aqui é o seguinte, tu pode devolver influência. Para cada influência devolver, tu aumenta um em força, no caso do teu herói. E tu pode fazer, nesse caso, em até cinco vezes. Essa daqui, simplesmente, tu baixa e tu ganha duas influências. Essa daqui, de novo, tu é o primeiro, tu vai ganhar mais uma ação. Essa aqui, simplesmente, tu baixa e tu ganha mais uma ação. Essa daqui é quando tu entra num campo de batalha e tem um vilão com um desafio, pelo menos três. Pode ter um outro símbolo, quatro. Se ele for três ou quatro, tu ganha uma ação. Três, quatro ou cinco, né? E quando tem essa barrinha, tu simplesmente escolhe quais dos efeitos tu quer fazer aí, tu quer aprender, tu quer usar, né? Nesse caso, duas influências ou mais três de força para o teu herói no campo de batalha que ele entrou. Então, as cartas são de super fácil compreensão e a economia é muito clara. Vamos falar, então, um pouquinho, pessoal, antes dos modos, né? Nós vimos aqui o modo grande de líderes e eu falei lá na preparação do jogador que tem o modo que é Vingadores, né? O que que acontece? Qual é o que que muda no setup? Simplesmente, ao invés de, como eu falei lá, a gente usar a carta do modo grande de líderes, nós vamos usar as cartas do modo Vingadores. O que muda? Os jogadores começam com uma quantidade de influência diferente, não é a mesma, a cultura dos jogadores, e também cada um tem uma habilidade. Essa quantidade e essa habilidade tu pode encontrar no manual ou também no escudo do jogador. Aqui, por exemplo, né? Nós temos o modo Vingadores, aqui tá o Marvel, começa com seis de influência, e ela tem a seguinte habilidade. Na fase três, resolução das batalhas, você sempre receberá mais dois de influência por batalha vencida na qual tenha participado. Então, ela tem essa habilidade, cada um tem uma habilidade diferente, não vou entrar em todas aqui pra não deixar o vídeo muito longo, mas são bem simples de compreensão também. Certo, pessoal? Então, agora vamos dar uma olhada aí o que muda num jogo para dois jogadores, como é que funciona essa variante para dois jogadores. Pessoal, o que muda na partida para dois jogadores? Começando, tá? Como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar em dois jogadores, mas é como se fosse uma preparação pra três, onde um deles vai ser o Jarvis. Então, a gente vai ter meio que um jogador que a gente vai... Os jogadores vão alternar o controle do Jarvis durante a partida, tá? Então, o setup, o que muda? A gente vai distribuir apenas um herói na prisão, não importa o desafio do vilão, aqui vai ser todas as prisões, a gente vai ter só um herói. Cada líder vai receber um marcador de influência a mais, se o normal mesmo tenha modo vingadores ou grandes líderes, tu vai botar uma influência a mais pra cada jogador. Na ordem de turno, aqui, o Jarvis eu tô simulando sendo a Vilva Negra. Na fase de recrutamento de heróis, ele fica em terceiro, e na fase de dignização de batalha, ele fica sempre em primeiro. Os outros jogadores vão disputar as outras posições. O Jarvis sempre fica fixo nessas posições. E os marcadores de ação? Cada jogador vai ter sempre quatro marcadores de ação, ao invés de três, tá? Então, por exemplo, aqui no Pantera Negra tem que ter mais um, aqui já tá com quatro, e o Jarvis vai ter seis marcadores, tá? Então, eu fiz cinco, tá, pessoal? Porque tem outro na mão, mas são seis marcadores aqui pro Jarvis. E o jogo vai se dar nas fases normais, com algumas modificações. Na fase de recrutamento, o que o Jarvis vai fazer? Ele vai comprar sempre a carta na vez dele, a carta mais à direita, lembrando que ele vai ser o terceiro aqui. Então, ele vai sempre pegar a carta mais à direita, não importa o valor dela, ele vai simplesmente voltar pra mão dele, e ele vai jogando até completar a mão dele para seis. Detalhe, deixa as cartas abertas dele na mesa, que é importante pra todo mundo poder ver. Na fase de designação de batalha, os jogadores vão alternar o controle do Jarvis. Vão dizer que o Pantera passou, e depois passou que a Capitão Marvel foi a última passagem. Quem vai controlar o Jarvis primeiro é a Capitão Marvel. O que ela vai fazer? Ela vai pegar os marcadores do Jarvis, vai pegar pra ela, vai deixar na frente dela, e ela vai usar o marcador do Jarvis, e vai botar uma carta de herói do Jarvis num dos campos de batalha que ela desejava. Detalhe, as cartas do Jarvis, ele não usa a ação da carta, ele usa apenas o poder. Então, ele vai simplesmente andar o poder ali dele, né, e vai recuar aqui, no caso, a força do vilão. Então, simplesmente, vamos dizer que ele baixou essa carta aqui, que é um três, né, então a força do vilão vai ser reduzida em três, vai pra dezesseis, e a gente vai botar aqui um marcador do Jarvis, né, pra mostrar que ele fez o quê? Ele marcou ali três pontos, né, deu três de dano naquele vilão. Aí o jogador vai fazer o quê? Vai passar esse marcador para o próximo jogador. Aí, na ordem, o jogador vai fazer a sua ação, o outro jogador faz a sua, e aí é a vez do Jarvis. O outro jogador vai gastar um disco e vai voltar pro outro jogador, e assim eles vão alternando até acabar todos os discos do Jarvis. Muito bem, e aí nós vamos depois do quê? Nós vamos para a fase aí de resolução de batalhas. Ela ocorre normalmente, como se fosse um jogo normal. Se por acaso o Jarvis ganhar um desses marcadores de campeão, deixa separado na parte dele também. Onde seria a mão dele ali, né, deixa isso aqui junto, como se fosse ali a parte do jogador onde é o Jarvis. Uma coisa, aí tu vai distribuir os domínios, o Jarvis também ganhou domínio, é importante tu ir somando aqui na linha, né, distribuir o... Se o Jarvis saiu na batalha, ele também receberia domínio e tu anda. Tu não precisa distribuir os pontos de domínio, porque o Jarvis não pontua no final do jogo, mas tu tem que andar na trilha de acordo. Por exemplo, se tinha três aqui, o Jarvis recebeu, então cada um recebeu três, vai andar nove aqui também. E a fase de manutenção é igual também do outro jogo, só tem um detalhe. Tu vai fazer o quê? Tu sempre vai colocar só um vilão aprisionado aqui e da fase dois para três, tu vai descartar os heróis, o vilão não, desculpa, heróis, né, e tu vai colocar apenas dois marcadores de pontos de vitória. O Jarvis não vai ganhar esses pontos lá na última rodada, se for o caso. E é isso. E aí quando o jogo acabar, tu vai para a pontuação, o Jarvis não pontua, e aí quem tiver mais pontos é o vencedor. Repare que o Jarvis funciona aqui como um jogador de apoio, né, pessoal, para os outros jogadores. Então tá aí, pessoal. Essas aí, então, são as regras do Marvel Battlegrounds. Espero ter gostado. Até mais. Valeu. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Três.